Salve, rapaziada! Vamos lá, então, para mais um vídeo de MyCarrida. Estamos aqui no Orlando Magic, iniciando a nossa dinastia. Eu estava aqui aquecendo com o Isa, que a rapaziada está por aqui, né? Nesse ano, nós estamos fazendo a carreira ao vivo. Ao... 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 Ao vivo na Twitch, tá? Aqui, olha o chat, ó. Ó, vem pra live, vem pra live. Ah, ah, ator, ator, ator. Se você quiser acompanhar também todos os jogos, alguns não vão vir pro YouTube. Ah, Jota, que sacanagem é essa? É, alguns jogos serão só pra quem tá ao vivo na Twitch. Os melhores jogos vêm pro YouTube. Ou, às vezes, não, né? Então, primeiro link aí do comentário fixado. Esse ano, nós temos aqui no NBA 2K25 as dinastias. Significa o quê? Um núcleo que precisa ganhar uma quantidade de título pra ser considerada a maior dinastia, né? Então, não só uma quantidade de títulos, é a quantidade de vitórias, de títulos, de dominância daquele seleto grupo que está jogando na NBA. Então, nós temos aqui o Magic com zero títulos. Aí, depois, a gente vê as outras dinastias. A gente vai subindo na lista. Aí tem a dinastia do Olajuwon, lá no Houston. Tem a dinastia dos Bad Boys de Detroit, com dois títulos. Tá vendo? Dois títulos no Magic a gente já chega. Será que a gente vai conseguir? A sétima dinastia, a dinastia do LeBron, no Miami Heat, ele prometeu cinco títulos e entregou dois. Mas, lembrando, cara, a dinastia nem sempre são só títulos, como eu falei. É a quantidade de vezes que vai pros playoffs, é a quantidade de vezes que lidera a temporada regular, ou chega na final de conferência. Então, tudo isso conta, tá? A sexta dinastia é a dinastia que bateu de frente com o Lakers Showtime. Larry Bird, top 10 da história. Larry Legend. A quinta dinastia, aí é mais difícil. Cinco títulos do Tindanka. Tindanka, Tony Park, Manu Di Nobili. A quarta dinastia é dele, né? Maldito homem que acredita no homem. A dinastia do Golden State Warriors, que é também difícil chegar. Tá vendo, ó? Tá vendo que o Tindanka teve cinco títulos no San Antonio, mas a dinastia do Curry tá à frente com quatro? Porque não é só título, tem outras coisas que contam também. Tá vendo? Aí nós temos a terceira dinastia, Kobe. A dinastia do Kobe com o Shaq e também com o Pau Gasol. O Pau e o Forte, né? Nessa dinastia do Lakers aí. Nada a ver. Beleza, cara. A segunda dinastia. A dinastia também do Lakers, do Magic Showtime, né? Que é a dinastia que bateu de frente com a dinastia do Celtics, né? Que eu falei. E a primeira dinastia dele, né? Black Jesus. Aquele, né? O homem que nunca foi vencido em uma final da NBA. Então, assim, hoje na NBA você vai falar Jota, você não vai jogar isso tudo de jogo. Todo mundo sabe que tu vai desistir no meio. Existe sempre o mundo, mas eu espero que não, porque o jogo tá muito bom. Mas se você for olhar, hoje no 2K, nós temos os chamados Key Games. Beleza? São jogos chaves, que isso vai avançar a temporada demais em todos os anos que você jogar. Por exemplo, hoje a gente vai jogar contra o Brooklyn, que é o segundo jogo da temporada. Porém, ó, se eu quisesse jogar o jogo chave, olha quantos jogos eu ia pular, ó. Aqui, ó. Eu ia jogar só esse jogo da copinha. Como eu falei, se você não viu o último vídeo, dá uma olhada lá, que a gente botou como objetivo ganhar a copinha. Vai ser muito difícil. Mas a gente iria direto pra novembro. A gente pularia aqui. É muito jogo. Então, a gente pode jogar só os jogos chaves da temporada. E assim vai fazer a temporada muito mais rápido e tem chance de a gente fazer uma dinastia. Beleza? Então, dito tudo isso, já falei demais. Vamos pro jogo. Vamos lá, que o seu Orlando Magic vai jogar basquete na noite de hoje. Vamos lá, vamos jogar contra o Brooklyn Nets depois daquela surra que tomamos na nossa estreia contra o Miami Heat. Quem viu o último vídeo do canal sabe que foi complicadinho. É uma estreia um pouco abalante. Mas vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça que a gente tem muito que jogar ainda. Tá aí ele, fazendo todo o aquecimento, chamando a rapaziada e é banco ainda. Fazendo toda a graça dele, mas ele ainda é banco. Paolo vai jogar. Você acredita na dinastia do Orlando Magic? Sim ou não? Deixa nos comentários aí. E não esquece de deixar o like. Cubras! Gol! Vambora! Vambora, vamos simular aqui. Já começamos, caraca, a gente entrou no início do jogo, mano. Que good é essa? Vamos fazer a jogada do treinador aqui com muita calma. Vai chamar o Paolo. Paolo vem jogar. Vem Paolo jogar. Vem jogar o Paolo. Primeira assistência dele. Dois pontos de Paolo. Banquinha. Paolo Schroeder, a besta alemã. Ele é sinistro, MVP do Mundial. Calma, calma. Ele entende de basquete. Ele é perigoso. Pede longe essa bola. Por que eu não peguei esse rebote, cara? Calma, Paolo. 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 Crossover. Paolo. Paolo. Ele se encontra solto no pagode. Calma. o banqueiro tenta descer na primeira quarta. O que é o maldito homem. O que é o maldito homem. maldito homem. maldito homem. O que é o maldito homem. O que é o maldito homem. Vamos embora. Vem comigo. Vem comigo. Quem vem? Bora, banqueiro. Paolo. Paolo. Vamos. Vamos botar ele no jogo. Calma. O banqueiro vai ser jogada para ele. Bora, Paolo. Vambora, Paolo. Vambora. Vamos entrar no jogo. Vambora. Acelerou. Suggs. Boa bola, Suggs. Vambora. 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 Vamos lá dentro. Vambora. Tenha paciência. É o grind do Orlando Magic. Aqui a gente joga no RP. Bora, banqueiro. Quadrado. Quadradinho para o banqueiro. Vem, banqueiro. Vem, banqueiro. Bora, banqueiro. Na linha de três. Bora, Paolo. Vambora. 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 A gente vai perder para o Brooker. Vai ser complicado, hein? A jovem Disney vai ficar maluca comigo. Girando. Banqueiro. Não, banqueiro. Sim, banqueiro. Sim, 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 sim. Vamos chamar o banqueiro. Tranquilo. Calma. Calma. É o grind do Orlando Magic. Aqui o jogo é RP. Vamos ter calma. Vamos deixar o jogo vir para a gente. Deixa o Ben Simmons lá. Deixa o Ben Simmons lá. Lá fora. Bogdanovich. Clowney. Ajuda, ajuda, Wagner. Ele fez... Ele fez... Nem o Wagner. Wagner! Sai do chão, Wagner. Meu Deus, cara. Taca o cimento no short, paizão. Vambora. É isso. Deixa vir, deixa vir. Deixa vir. Jelly layup. Oito. A gente está no jogo. Oito pontos. Três de abós. Que você tem que assistir. Esse é ruim? Não é ruim. Porém, a gente está prendendo para o Brooker. Não pode acontecer. Calma. A gente vai fazer esse Orlando jogar, mas a gente precisa virar titular, porque a gente joga com o time, tem que jogar com o Kissy Pee, tem que jogar com os caras titulares, senão complica pra caramba pra gente. Ah, não. O Suggs. O que você fez? Porra, esse Kenton, mas não erra, cara. O Jale é sangra. É uma merda, meu Deus do céu. Vem, Carter. Boa, boa, boa. Vambora. Vamos forçar essa jogada. Pick and roll. Pick and roll. É que vocês querem uma carreira real, começando com 80 de over, mas ao mesmo tempo fazendo 40 pontos. É salsicha ou é linguiça? Não dá pra fazer os dois. Pronto roubado. Vambora. Vai, banqueiro. Vamos, banqueiro. Vamos, banqueiro. Sete assistência dele. Tá ruim. Não tá ruim. Deixa bem o Simon lá. Mark and Thomas, na saída da escurinha. Aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Relaxa. Ai, ai, ai. Quando ele vem aqui pra dentro, que é complicado. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Deixa ele. A escurinha vem em mim. Carter me ajuda. Carter me ajuda. Ai, Carter. Boa. Vambora. Tem alguém no chão. Acelera. Jimmy Suggs. Bonito de ver. De repente, cinco pontos. De repente, cinco pontos. Vambora. Deixa ele. Deixa ele, Carter. Deixa ele, Carter. Deixa ele, Carter. A teia da aranha. Deixa ele. Pula. Sai do chão, Carter. Vambora. Vamos, Suggs. Screen. Devolve no Suggs. Vai fazer a jogada do treinador. Wagner. E a jogada é boa. Ok. I see you, boy. Do inglês. Eu vi você, garoto. Eu vi o que você fez aí. Três pontos. Três pontos, teco. Tá vendo? Você se desesperou. Marco Kentonis. Não, deixa bem em cima lá. Deixa bem em cima lá. Lexton. Ai, ai, ai. Chegou atrasado. Agora você sabe que os caras não vão. Não estão errando, cara. Não vai vir em mim? Calma, Wagner. Paolo. Ai, chuta, Paolo. Um x1. Para o Paolo. Everyone! Na sexta e a falta, Paolo Banqueiro. Que isso? Como joga o homem? Ele é crack. Não erra, não. Humildo. Calma, Suggs. Calma, Suggs. Atrás do Ben Simmons. Voltei. Suggs. Paolo. É com ele. Paolo Banqueiro! Everyone! Na sexta e a falta. Vamos! Vamos ter calma. A Binge é inspirada no Allen Ivers. Mas só que tem que upar. Ai, o Ken Jones. Ai, eu devia ter jogado lá. Ai, eu devia ter jogado lá. Eu estava seguindo o Ben Simmons. Banqueiro. O time vai girando. O time vai girando. Paolo. Paolo Banqueiro! Olha o Beltrão aí, ó. Salve, salve, Belt. Aquele cara está na casa, né? Crossover. Behind the back. Não! É a rua da quadra. Meu Jesus Cristo. Bora, Vabllo. E gira a bola. E pede screen. Vim. MV left side. That gives them the lead. MV has got the lead up to one now for the Magic. Deixi de jogar. Ele é o craque do time. Paolo. Escreva Vim. Calma, calma, Paolo. Improvisou. Que bolinha. É para onde, Carter? Carter, vocês têm que ir para lá. Aí. Aí é natureza marca. Todo respeito. Todo respeito. Natureza marca. Todo respeito. E aqui é o Banqueiro. Paolo. Paolo, dobrou. Não, não pedi essa bola, cara. Tu virou essa bola. Meu Deus. Se essa bola, eu desligo imediatamente para a TV. Eu desligo o meu jogo mesmo. Vambora. É o intervalo de jogo. E vocês já sabem o que tem no intervalo. Vamos lá, Suggs. Para o outro lado, Suggs. Screen para você. Pull up, Zim. Rebote. Meu Deus, gente. Quatro rebotes ofensivos. Alguém faz a cesta, gente. Marcar besta alemã. Ai, ai, ai. Ele crava. O Vaginanovic, ele crava. Ele tem essa mania feia de cravar. Vambora. Mais dois. Calma. Deixa eu jogar lá. Ó, ó. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deixa a jogada fluir. Olha o Vagner. Vamos ver a merda que ele vai fazer. Pull upzinho de três. Tá vendo? RP, galera. RP. Às vezes cai, às vezes dá merda. Mas é a magia. Deixa eu deixar o Suggs aqui. Vamos ver se tem uma jogadinha para mim. Será que tem uma jogadinha para mim na bag aí do professor? Vamos. Vamos embora. É isso. Tem uma jogada para mim, né? Tem. Vamos ver. Vamos deixar o Suggs jogar. Suggs. Calma. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo o Bruno? Cadê o Bruno? Tá aí? Bruno. Deixa o jogo vir, Bruno. Olha o Ken Thomas. Olha o Ken Thomas. O Black Jesus da nova geração. Meu Jesus Cristo. Suggs. Suggs. Skin para ele. Chuta, Suggs. Jesus Cristo. Ele não acerta uma. Meu Deus. Vocês vão gastar esse relógio todo sem saber o que fazer, né? Agora vai gastar para mim. Boa bola. Boa bola. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Boa bola. Dois pontos. Dezoito pontos já para o Marlen Iverson. Deixando o jogo vinho. Olha lá. Olha lá dentro. Bora, banqueiro. Banqueiro. Crack. Pum. Ele é crack. Ó, banqueiro. Paolo. Ele é crack demais. Paolo. Banqueiro. 36 pontos para ele. Que isso? Ele está maluco. Está pegando fogo. O Thomas. Fica nele. Sobe nele, Marrela. Ele vai forçar. Infinito. Vamos embora. Ele está no chão. Ele está no chão. Ele vai aguentar sozinho. Passa pela esquerda. Banqueiro. O banqueiro está alterado, hein? O banqueiro está alterado. O banqueiro está jogando sozinho. Cadê o Kissy P, mano? Cadê o time titular, mano? O que é um talento? Screen, duplo screen, duplo screen. Duplo screen. Vocês estão parados. Duplo screen, vocês estão parados. Pega esse rebote, cara. Jesus Cristo. Vamos. Essa média distância vai cair. Você sabe. Você sabe que vai cair. Vem teco para ele. Está ruim. Não está ruim. Vamos. Screen. Caralho, Suggs. Está olhando, Suggs. Meu Deus, cara. Calma. Calma. Vamos manter a tranquilidade. Tranquilo. Toma em casa. Não precisamos sofrer. De... Ah, não. Agora foi. Mano, a máquina não erra. Se estiver sozinha, a CPU não vai errar a bola de três, mano. Bizarro. Hum, isso vai dar merda. Estou sentindo um cheiro da... Não, Suggs. O que que... Estava sozinho no córner de ele e Suggs. Pelo amor de Deus. Eu já tinha apertado o passe, mano. Calma, Wagner. Spring. Olha o Wagner, cara. Banqueiro. Meu Deus, cara. Me salva, Banqueiro. Ai, tá ficando complicado. O tempo está correndo contra a gente. Ken Thomas. Contra o Suggs. Calma, Suggs. Sou mais você, Suggs. Quatro. Três. Dois. Um. Ele vai forçar. Rebote. Estou perto do triple-duplo, inclusive. Deixa eu colocar o cortinho aqui. Do Wagner. Meu. Wagner fez. Meu Deus, cara. Cara, é isso, né, velho? Vai ser sofrimento até a gente virar titular. Cara, o que aconteceu com o Kisipi, cara? Cara, por que o Kisipi jogou três minutos, cara? Sem lesão, sem nada. O Cole Anthony nem entrou, cara. O Kisipi. 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 Ah, o screen. Se estiver sozinho, não vou errar. Bizarro. Caralho, a CPU tá bizarra, mano. Beleza. Mais dois. Posso fazer. Cara, a gente tá precisando de defesa no perímetro e o treinador não usa o Kisipi, mano. Duplo screen, gente. Ai, chegou ou não chegou? Ó, banqueiro. Que isso, banqueiro? Que qualidade. Não tem tempo, mano. Vamos, vamos, time. É só o segundo jogo da temporada. Tem tanta coisa pra acontecer. Virar titular. O treinador deixar de ser maluco e botar o Kisipi pra jogar. Essa bola tem que cair, essa média distância, cara. Ah, cara. Jogada lá pra... Ó, jogada pro Paolo. Bonita bola, Wagner. Bonita bola. Será um ano difícil? Calma, quando virar titular, acho que a gente vai mudar, eu acho. Cara, conta o PG, cara. Você acha que você é o Karim, Abduja? Você acha que tu é o Karim, cara? Você acha que você é o Karim? Hein? Pra tu fazer essa jogada aí, cara? Porra. Não é possível, cara. Perde pro Brookley e dá risada. Esse aqui é o nosso... Tá contra o guarde, cara. Boa, Paolo! Paolo, nós não merecemos esse sacode. A gente não merece esse placar, Paolo. Nós jogamos demais. Meu Deus. Boa bola no banqueiro. Bora, Paolo! Cara, o Paolo tá com 50 pontos. 46 pontos, mano. Cara, eu acho que essa é a maior pontuação de um companheiro que eu já tive. Na história do Tio Kane. Não tô brincando. Ai, Paolo. Calma, jogada era pra mim. Ai, Paolo, o que você tá fazendo? Paolo! Paolo! Que isso? Boa, boa. Vai girando. Gira a defesa. Não, Paolo! Não, você tava nele. Eu ia no outro. Faltou comunicação. Calma, calma, Paolo. Meu Deus! Faz falta! Valeu, mano. Valeu, 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 mano. Valeu. Hoje foi lindo, cara. Valeu. Hoje foi lindo. Valeu, mano. É, o garoto tentaram. Deu uma hora que não deu, mano. O que, o Tomas também não erra? Não erra, pa. Vou botar o... É! É! Aqui é no Paolo, velho. Takeover. Calma, Paolo. Calma, tá contra três. Um x3, Paolo. Um x3! Um x3! Um x3! Um x3! Caramba! Foi lindo, cara. Nossa, face 50 e perda. Cara, três minutos do Kissipi é uma loucura. Cole Anthony. Esses caras não entraram, mano. Gary Harris não entrou, cara. O que é que esse produtor tá fazendo, cara? Olha isso aqui, cara. 48 minutos do Jelen Suggs, cara. 48 minutos de Jelen Suggs fazendo o quê? Enquadra, cara. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. É... Os garoto tentaram. Deu uma hora que não deu, cara. Valeu! Valeu, Orlando! Valeu, valeu. Caraca, mano. De verdade, eu acho que esse é o jogo... Assim, óbvio que o placar não é bom, né? E tudo mais. Mas eu acho, não. Tenho certeza que é o jogo que um companheiro meu no Mike Harry jogou melhor. Né? Nem que eu acho, não. Isso é informação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e o que pode parecer que um pouco de braga pode ser tomada como um teatrante, um oponente, um coach, você quer dizer. Eu estou com um microscópio agora. Sim, tudo bem, parte do negócio. Entendi. Great. Se você tiver alguma dúvida, press ou PR-relater, você sabe onde me encontrar. Tchau, 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 tchau.